Mas já que nós estamos falando de dupla sertaneja de sucesso, vamos curtir mais música no Arraiá da Hora da Velenosa? Porque eles são o sucesso por onde passam. Eu tô falando do Rômulo e Ricardo. Podem chegar pra nossa festa! Olá, Milena! Olá, Ana Paula! Dupla sertaneja Rômulo. E Ricardo, aqui com vocês novamente. Quer dizer que pra gente é um prazer imenso estar participando desse programa, mais uma vez, em clima de arraiá, que a gente tanto ama, né, Ricardo? Tanto amo, adoro essa época do ano que eu amo comer, né? Amo demais. Ah, rapaz, as comidas amaram. E as músicas? As músicas têm isso aqui, ó. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, vai. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só... Dança aí, dança aí, dança aí! E a gente continua nesse clima de música, nesse arraiá maravilhoso da Hora da Venenosa. Obrigada pela sua companhia. Vamos curtir mais? Rômulo e Ricardo, eles apresentam a nova música de trabalho pra gente. Agora, Milena, Ana Paula, a gente vai cantar uma música aqui muito especial, música nossa, que tá no nosso DVD, ao vivo em Goiânia. Combina muito com essa época do ano, né, época dos apaixonados, né? Eu tenho certeza que todos os casais aí, até quem tá solteiro, vai gostar muito. Mais ou menos assim. Quase não penso nela, só às vezes, tipo agora, e nos dias que tem vinte e quatro horas. Pra mim é ela, não tem jeito, é ela, coração é dela, tem nem conversa, tem nem conversa. Pra mim é ela, não tem jeito, é ela, coração não se cega, enquanto eu não virar a foto da sua proteção de tela. Foto na proteção de tela hoje é declaração de amor, viu? Aí dá em boa, hein?